Oi pessoal, e bora para Alnasser e Alwakdod, 14ª rodada do Campeonato Saudita, se você não foi inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, bora acompanhar as emoções por aqui, é o Alnasser de Cristiano Ronaldo, que vem para cima, lembrando que essa é a 14ª rodada, daqui a pouco eu trago aí um panorama, vamos ver essa chegada, cortar bem por ali, a defesa do Alwakdod, a equipe do Cristiano Ronaldo Alnasser é o vice-líder com 31 pontos, está a 4 pontos do Al-Hilal, time do Neymar, Neymar que está se recuperando aí de uma lesão, vamos ver essa chegada, o Alwakdod vem trabalhando, bela bola, botou na frente, o toque no meio, olha o goleirão, esse goleirão do Alnasser gosta de uma emoção, né, ele gosta, vamos ver a chegada lá pela direita, levou, ninguém pressionou, chega ali o Alex Telles, o Alex Telles que não foi convocado, né, para a seleção brasileira, o Diniz acabou levando aí o Carlos Augusto e também o Lodge, o Carlos Augusto foi, ó, mais ou menos, mas o Lodge foi muito mal, você está maluco, cara, vamos ver, escanteio lá pela direita, oxi, o Cristiano Ronaldo já se machucou, o que é isso? olha a chegada, o chute para fora, já a equipe do Alwakdod, que é esse adversário do Alnasser, ele está na 16ª colocação, está no Z3, crise no Alwakdod, tem aí 13 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas, está com a 1 ponto do Altai, que é o primeiro time aí, fora da zona de rebaixamento, vamos ver essa movimentação, Otávio toca para a Mané, vem descendo a equipe do Alnasser, Cristiano Ronaldo que participou da data FIFA para o Portugal, Portugal fez 100% nas eliminatórias da Euro, com 10 jogos e 10 vitórias, se não me engano o Cristiano Ronaldo fez gol contra, acho que foi Lichtenstein, foi uns 2, 3 a 0, olha o chute, nossa, que pancada, quase o primeiro do Alwakdod, quem pensava que ia ser um jogo tranquilo? vai vendo aí, toda a dificuldade para o Alnasser, o Alnasser que joga em casa, a torcida apoia mesmo, os times, o Big 4, os 4 grandes lá, vamos ver essa jogada, pintou ali o cruzamento, lembrando também galera, que teremos aí o Mundial de Clubes aqui no canal, teremos aí a participação de um grupo, de um clube saudita, porque o campeonato vai ser lá nos, na Arábia Saudita, teremos o Awit Hach, que é o time do Romarinho, o time do Benzema, também ali do Fabinho, vamos ver essa chegada da movimentação, um belo passe, olha o perigo, vem chegando, corta para Lila a porta, aí o Espanhol tenta avançar com o Otávio, tem Cristiano Ronaldo, tem Thalisco aqui, também pela direita, quem esperava um jogo tranquilo, um jogo calmo, vai vendo a movimentação, olha a escapada aqui pela direita, Cristiano Ronaldo está pedindo, e aí, tem que falar para o carinha, aqui, acabou o campo, né meu filho, é um dos destaques da partida, tem tiro de meta, a equipe do Awok Dot, que é do goleirão Paulo Vitor, Paulo Vitor, que teve passagens aí, pelo Grêmio, também pelo Flamengo, né, base do Mengão, vamos ver essa troca de passes, tenta descer para ali, chega firme, Brozovic, corta bem, Alex Telles, dá um passe para Otávio, tem Cristiano Ronaldo pedindo, tem Mané na esquerda, Thalisco na direita, na movimentação, Brozovic, aí, os craques do Alnacer, avançando, bela bola, Thalisco está com ela, pediu falta, segue o jogo, Brozovic, fecha a porta por ali, vem na movimentação, a equipe do Alnacer, e a arbitragem a ponta final, de primeiro tempo, por enquanto, Alnacer 0, ao Awok Dot, também 0. E é isso aí, pessoal, e o Awok Dot já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, segundo tempo, teremos vários jogos do Campeonato Saudita, aqui no canal, para você curtir e acompanhar, a galera está acompanhando bem, comentando aí, nos jogos do Sauditão, e você, tem ali algum time que você acompanha, que você curte mais, vamos ver essa chegada, chute, vai por cima do gol, apenas tiro de meta, eu acompanho, assim, parar para ver o jogo completo, é um ou outro, do Alnacer que eu acompanho mais, eu paro para assistir, assim, mas, cara, é para curtir ali, na boa, não é aquele jogaço, tal, é você ver um time amassando o outro, normalmente, né, normalmente, não é aquele jogo bem equilibrado, mas os clássicos é pegado, os clássicos é pegado, eu vi, acho que foi Awit Had e Awilal, foi bem disputado, o Awit Had fez 3x1, Awilal foi lá e virou o jogo depois, sem o Neymar, para falar a verdade, o Neymar ainda nem jogou, né, nem chegou direito no Awilal, olha a escapada, pintou o cruzamento, olhando, olha a defesaça, buscou ali o goleirão, e é esse, cantei, hein, pintando alteração aí no Awilal, vai entrando no Alnacer, vamos ver esse canteio lá pela esquerda, é o Awoktot pressionando a cabeçada, ali na primeira trave, apenas tiros de meta, nos jogos desta 34ª rodada do Campeonato Saudita, o Awit Fat, que é o time lá do Gerrard, de vários jogadores também de destaque, encara o Awit Had, temos também a equipe do Awali, encarando o Al-Shaba, Awali que é o time lá do Firmino, também de outros craques, do Marês, vamos ver essa chegada, Otávio está com ela, para Cristiano Ronaldo, linda a fita, quase, hein, está abusando o Papai Cris, quase, fez a fita por ali, foi bem a cobertura, tenta descer na movimentação, bola sobra fácil, e vem avançando, por aqui a equipe do Alnacer, por enquanto um 0x0, ruim, ruim, você pensar que você joga em casa, você encarando o time da zona de rebaixamento, na teoria, é 3 pontos garantido, e olha o Awoktot, o chute para o gol, salvo o goleiro, mais uma, olha a vibra, como se fosse um gol, um vacino, na defesa do Alnacer, quase, quase sai o primeiro, é o Al-Qitit, Al-Qitit, esse goleirão do Alnacer aí, ele é um mãozinha de alface, ele acaba, um jogo ou outro, ele acaba entregando, vários jogos do Alnacer, o Alnacer busca a virada, porque o time toma um gol muito cedo, normalmente, vamos ver essa descida, vacilou para ali o Brozovic, melhor para a equipe do Awktot, reta final de partida, tentou o passe para ali, intercepta bem, Brozovic está com ela, adiantou na frente para a Otávio, tem opção aqui pela esquerda, olha o Cristiano Ronaldo, Ronaldo, não conseguiu encarar para ali a marcação, a bola não chegou ali na, para o Cristiano Ronaldo decidir, né, o Thaliska também ficou meio apagado na partida, e olha o Awktot, botou na frente o chute, mais uma defesaça, é, para quem esperava aí um passeio, e vai te sair no mané, hein, dois minutos de acréscimo, pode ser aí o último lance, bala lá dentro, subiu, olha o gol, incrível, salvou a defesa, quase o gol do Awktot no último lance, e a arbitragem a ponta final de partida, Alnasser zero, Awktot também zero, vamos trazer aqui a tabela de classificação, para a gente dar uma analisada, galera, com este empate, o Alnasser vai a 31, a 32 pontos, não vai ser superado aí pelo Awali, e a equipe do Awktot vai a 11, fica com a mesma pontuação do Altai, e sai da zona de abaixamento, pelo saldo de gols, a equipe do Awktot tem um saldo de menos 10, e o Altai tem um saldo de menos 13. Então é isso aí pessoal, bora acompanhar os jogos aqui no final de semana, teremos aí a rodada completa do Campeonato Brasileiro, e também a rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro, conta aí com o apoio de cada um de vocês, se puder se inscrever, deixar seu like, um palpite aqui, quem você acha que vai ser um dos destaques aí, no Mundial de Clube, você acha que o Awk It Hatch, o time lá do Benzema, do Romarinho, vai aprontar para cima do Fluminense, ou não? O Fluminense está garantido, e volta aí novamente, depois de um bom tempo, né? O Flamengo perdeu na semifinal do Mundial, acho que o pessoal da Libertadores está dando mole aí, no Mundial de Clubes, fechou? Tamo junto, galera, e forte abraço!